Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. É, estou um pouco sumido, mas olha só, tem muita coisa rolando por trás das câmeras aqui para você ter cada vez mais novidades para curtir e se inspirar. Nós estamos trabalhando pra caramba, moçada. Eu sei que você aí do lado também trabalha e nós estamos aqui cooperando para que o nosso Brasil finalmente tenha um rumo diferente, que a educação colabore para que o nosso país possa tomar um outro rumo. Claro que melhor. Só vou falar uma coisa, aguardem que em breve teremos novidades, muito em breve, dentro desse mês ainda, teremos novidades bombásticas aí para vocês. Lembre-se galera dos cursos de eletrônica e manutenção para celular. O de eletrônica acabou de lançar e está sendo um sucesso. O link está aqui na descrição, dá uma conferidinha que você sabe que a única coisa que ninguém pode tirar de você é o conhecimento. E hoje nós vamos tirar a dúvida de muitos projetistas. Como carregar uma bateria de íon lítio, rapaz? Como fazer isso? Será que eu posso carregar baterias em série? Será que eu posso ligar em paralelo? Que tipo de circuito usar? Tem que proteger? Como que funciona essa questão da carga? Eu tenho uma dica e algumas explicações para vocês que estão massa pra caramba. Lembre-se pessoal que se vocês querem comprar componentes eletrônicos com qualidade e bom preço, acesse o baú da eletrônica e o link está aqui na descrição. Lembre-se da nossa página do Apoia-se também para dar uma força e o Facebook está aqui embaixo sempre. Nossos Instagrams para vocês nos seguirem e muito obrigado galera. E pode ter certeza que nós daqui pra frente reservamos um tempo para aumentar a frequência de vídeo. Lembrando galera que o quantitativo muitas vezes é diferente do qualitativo. Ou seja, eu prefiro postar menos vídeos, mas com às vezes maior qualidade do que encher o vídeo aí, deixar ele explicado de uma forma rasa ou que não seja tão bem produzido, tá galera? Então sem mais delongas, se bora que esse vídeo está massa demais. Bom galera, está aqui o nosso pequeno e poderoso carregador de baterias de ion litio. Esse aqui é o TP4056. Na verdade TP4056, além do nome do modelo, é o nome desse circuito integrado aqui que faz todo o controle da carga da bateria de ion litio. E o nome desse cara é TP4056 e o datasheet dele está aqui na descrição, link na descrição é pra vocês. Esse cara aqui pode ser alimentado de 4.5 até 5.5 volts por esses dois terminais, já vou mostrar com mais detalhes. O interessante é que ele já vem com uma porta micro USB, pra você ligar um cabo USB e já carregar sua bateria. Nesses dois terminais, eu vou até dar uma virada pra mostrar pra vocês, ó. Ele tem o bate menos e o bate mais, que é onde liga a bateria. O em menos e o mais, onde quenta a tensão de 4.5 até 5.5 volts. O out, menos e mais, que é onde você vai ligar sua carga, né, ou seja, seu motorzinho, seu robôzinho. Esse módulo é muito show, galera. Além disso, ele conta com dois LEDs. Esse vermelhinho aqui e esse azul, podendo mudar a cor de acordo com o modelo. Esse LED aqui, quando está aceso, significa que a bateria está em processo de carga e esse apagado. Quando esse está aceso e esse apagado, a bateria está carregada. Quando esse primeiro LED está aceso e esse está piscando, é que você não conectou a bateria ao mau contato. Além de fazer todo o controle da carga da bateria de um lítio, com uma precisão de 1.5%, o módulo ainda conta com esses dois circuitos integrados que protegem a sua bateria, né. Eles evitam danos à bateria de lítio, que são sensíveis aí à sobrecarga, tanto de tensão como de corrente. Então, é um módulozinho pequenininho e completo. Uma dúvida que o pessoal tem frequentemente é que... Ah, será que eu não posso ligar 4, 5 baterias em série ou que seja em paralelo pra esse cara carregar nenhum só desse? Não, você não pode, galera. O manual é bem claro quando diz single cell. Ou seja, ele é feito para carregar somente uma célula de bateria de lítio de 3.7 volts, não importando a corrente. Inclusive, não é recomendado você carregar as baterias associadas, pois diferença de tensão nenhuma, ou diferença de fabricação, ou que seja uma diferença por uso, né, a bateria se deteriorou devido ao uso, vai acabar causando um efeito em cadeia nas baterias, podendo prejudicar a sua bateria ou que seu conjunto não funcione mais. Então, o ideal é carregar célula por célula. Tem circuitos, por exemplo, como o da parafusadeira Bosch, que ele carrega as baterias associadas, mas é um circuito mais complexo ali. Vocês sabem que existem muitas baterias. Por exemplo, nós temos esse modelo aqui de bateria. Essa bateria eu retirei de um carregador portátil de celular. Esse é o modelo Lear 18650. Ela é de 3.7 volts por 2 amperes, ou seja, 2.000 mini amperes. E cada bateria dessa, galera, tem que ser carregada numa corrente específica. A máxima sempre vai ser a nominal dela. No caso dessa bateria, como a corrente máxima é de 2 amperes, eu poderia carregar ela em até 2 amperes. Só que isso seria uma carga rápida. Isso não pode ser feito todavia com a bateria e diminuir a vida útil dela. Agora, a carga certa, a carga standard, ela é especificada por cada fabricante. No caso dessa daqui é de 0.5C, conforme vocês podem olhar no datasheet, que seria 0.5 vezes a corrente nominal, ou seja, 1 ampere. Bom, mas se cada fabricante exige uma corrente de carga para bateria específica, como que eu faço para alterar esse cara? Bom, esse cara tem uma corrente de carga regulável em até 1 ampere, galera. E quem decide isso é o resistor ligado ao pino 2 do CI. Vocês podem ver a marcação aqui, né? Então, pino 1, pino 2. Olha aqui o nosso resistor. Está escrito 122 nesse SMD. Então, a resistência dele é de 1.2K. Seria 12 seguido de mais 2 zeros, né? Daria 1.200 ohms. Ou 1.2 kohms. Alterando esse resistor, de acordo com a tabela que você vê aí no vídeo, você consegue regular aí a corrente de carga. No meu caso, eu não vou precisar fazer nada, porque ele já está regulado para 1 ampere, que é a corrente que eu preciso para o meu modelo de bateria. No seu caso, era só pegar o ferro de solda, soltar ele e soldar outro. Por exemplo, se a gente fosse carregar uma bateria que precisasse aí de 580 miliamperes, por exemplo, você ia precisar de um resistor de 2K. Você não necessariamente precisa comprar o resistor, porque eu fui consultar na minha sucata aqui, e olha que interessante. Isso aqui é uma placa de controle daqueles HDzões bem antigos, né? Só a nostalgia de retirar os componentes de placa velha. Foi assim que eu aprendi eletrônica, moçada. Então, aqui nós temos o resistor que está marcando 202, ou seja, 20 seguidos de 2 zeros, que dão 2.000 ohms, e era só soldar e substituir. Maravilha! Então, eu vou mostrar como é que liga. Primeiro, eu vou soldar a minha bateria. Só para mostrar em detalhes de novo, minha bateria então, positivo e negativo, e minha carga de saída, positivo e negativo. Como eu vou usar o USB para carregar, não é necessário ligar um em menos ou um em mais. Eu podia ligar em uma fonte, 5 volts, por exemplo, de corrente contínua aqui. Tranquilo. Então, olha que legal, ficou assim. Utilizei essa chavinha aqui, pois estou sem uma chave adequada, mas funciona também. Então, basicamente, minha bateria tem um pouco de carga ainda, então eu posso ligar o motor, acabou de ligar, desligar, e com a ajuda de um cabo USB, fazer a carga. Luzinha vermelha ligada e a outra apagada, indica que está carregando. Quando a outra do lado direito acender e essa apagar, está carregada. Ele sempre mantém a tensão em 4,2 volts, moçada, que é a tensão ideal para que essas baterias sejam carregadas. Lembre-se que aí na descrição tem o data sheet do TP4056 para os interessados, que é o circuito para carregar a bateria de lítio, que faz todo o controle de uma célula, e também tem o data sheet do DW01G, que é um circuito integrado para fazer o controle, a proteção das baterias de lítio. Claro que também é uma célula só. Outra dúvida que vocês podem ter, talvez, é e se eu quiser ligar 4 baterias dessa em série, Marco? Como que eu faço? Você vai precisar de 4 desse cara aqui, tá, moçada? Para ter um sistema de carregamento filé e balanceado. O legal desse circuito aqui é que você não precisa remover a bateria para carregar, né? Você faz o seu produto e deixa só a USBzinha para fora. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado. Lembre-se do curso de eletrônica e do curso de manutenção para celulares que nós temos aqui no canal. Tá bombando, hein, galera? Vocês estão ficando de fora aí. Link aqui na descrição. Curta, compartilhe o vídeo e até o próximo vídeo com mais um projeto super louco. E aí